E a professora Guiomar de Gramont, formada com um mestrado em Filosofia em Kierkegaard, com um doutorado em Literatura na USP, eu nunca perdoo porque eles ficaram com a minha ex-aluna, uma tese sobre Aleijadinho, mas antes com uma dissertação de mestrado sobre Kierkegaard, sobre as figuras estéticas em Kierkegaard, Guiomar é também escritora, tem livros de contos, tem romance, tem prêmios literários já, e nas horas vagas ela é diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Artes de Ouro Preto, de modo que está com uma experiência muito rica, está organizando eventos e bienais e coisas assim, então ela vai trazer um pouco da sua riqueza de leituras, de reflexões, um pouco da sua poesia, digamos, falando para nós sobre Kierkegaard, sobre esse estudo que ela fez. E eu queria pedir que ela sentasse, e logo para criar um clima, vocês vão me permitir ler uma coisa que está escrita há cinco anos, a título de apresentação da professora, quando ela publicou a sua dissertação de mestrado, então eu coloquei umas poucas linhas, acho que um minuto ou dois já dá, reduplicação, era isso que Kierkegaard exigia de seus leitores, viver de acordo com sua ideia. Gravada numa rocha de sua praia preferida ao norte de Copenhague, lemos sua definição, o que é a verdade se não viver para uma ideia. Uma ideia pela qual ou para a qual não se pode viver não pode ser ideia verdadeira. Reduplicação implica traduzir o conteúdo na forma. Se falamos do erótico ou fazemos um estudo sobre o estético, convém que também a forma seja estética. Se falamos de ética, convém que a nossa própria vida o traduza. E se pretendemos ser religiosos, então nossos atos, as obras do amor, devem falar mais por nós do que nossas palavras. Guilmar de Gramont, mestre e doutora, bem pode ser uma escritora ética ou uma poetisa religiosa, como tantas mineiras, roçando erotismo e religiosidade amorosa, pois, como diz Kierkegaard, o Cavaleiro da Fé também pode ser confundido com um alegre vendedor de linguiça. Mas ninguém vai negar que a sua figura é estética, seu ser transpira entusiasmo, sua apresentação traduz arrebatamento, sua presença comunica um enorme prazer de viver. Você escrevia há cinco anos. Figura tridimensional, como as estátuas de sua ouro preto, se fosse mais puramente musical, lembraria a área do champanhe, do Dom Giovanni. E agora, com a publicação do livro, com a nossa palestra, ela vem agregar erudição à fantasia, mostrar que ela é indescritora, é ótima leitora. Coloca à disposição de seu público a leitura que ela fez de um pensador distante daquela fria dinamarca de Hamlet e dos contos de Anderson. E aqui eu dizia, o livro fala mais do que qualquer apresentação. Então, eu diria que a aula da Guilmar vai falar mais do que qualquer apresentação que eu possa fazer. Então, a sugestão para ela foi de que ela comentasse, numa conversa bem no estilo dela, o trabalho que ela fez sobre o estético em Kierkegaard, sobre as diversas figuras, que são ideias concretizadas. Então, que ela trabalhasse sobre o Dom Juan, ou Dom Giovanni, sobre o Fausto com a dúvida, sobre o judeu errante. Que ela trabalhe isso aí, se for preciso, como ela andou viajando muito nesses últimos dois, três dias. Semana que vem vai estar em Portugal, e nas horas lá que está trabalhando. Se ela cansar um pouquinho, eu faço algumas perguntinhas para manter o diálogo, o debate vivo. E depois nós teremos, digamos, uma hora ainda para perguntas que vocês se sintam motivados a fazer. Antes das dez, a gente encerra, mas até lá nós podemos aproveitar bem o tempo. Guilmar, você fica à vontade. É um enorme prazer, uma alegria para nós todos. Professor Celso, professor Adriano, a Unicinos recebe você sempre com muito carinho. Espero que você volte muitas vezes. E obrigado por ter aceito. Ela já trabalhou de detalhe numa banca de mestrado, ontem, numa outra lá em São Paulo. Então, conseguiu dar um tempinho para nós para conversar um pouco com o seu entusiasmo de sempre sobre o estudo que ela vem fazendo, o que já fez, suas leituras. E vamos aproveitar, então. Bem-vinda, Guilmar. Sou eu que agradeço o convite para estar aqui. Como o Álvaro disse, eu estou muito cansada. Mas eu espero conseguir responder um pouco a curiosidade de vocês pelo meu trabalho, que foi feito com o Álvaro como orientador. E foi uma orientação muito graça e que resultou nesse livro que está aqui, que é o Dom Juan Fausto e o Judeu Errante, no qual eu trato também do Cavaleiro da Fé, do Herói Trágico e do Cavaleiro da Fé, que são figuras que estão expressas no texto do Temor e Tremor, que é um texto muito importante do Kierkegaard. Eu não sei o que é que vocês conhecem do Kierkegaard. A primeira coisa a dizer para os que não são da área de filosofia é que ele criou todo um sistema filosófico centrado na existência e que pensa a existência humana como colocada na forma de três estádios. E por que estádio? Na época até eu encontrava muitas traduções que falavam em estágios e foi o Álvaro que criou essa expressão de estádio e que seria, segundo a explicação do próprio Álvaro que está aqui, seria porque não há uma passagem necessariamente automática de um desses estádios para outro. Um indivíduo pode passar a existência inteira apenas num desses estádios, sem necessariamente evoluir ou passar para outros estádios. Ou se constituir já como um indivíduo que está colocado em um deles. Tem várias obras as quais vocês já tiveram acesso e que eu acho que tem um eco kierkegaardiano muito forte e que podem ser referências para isso tudo que eu vou dizer aqui agora. Duas que eu vou citar e que a gente pode conversar depois sobre elas são os irmãos Karamazov, que tem três irmãos, na verdade quatro irmãos, com esmerde a cojo. Esses três irmãos, eu acho que eles são expressão muito acabada do estádio estético, que foi o estádio no qual eu me debrucei, que é o Alexei, o Ivan e o Dmitry. Então, eles expressam três momentos, três intensidades da existência que eu acho que estão colocadas no estádio estético, que foi aquele ao qual eu me dediquei. E a outra obra que eu acho que também traz uma imagem muito forte também da filosofia kierkegaardiana é A Festa de Babette, o filme, que a maior parte dos que estão aqui devem ter visto esse filme, que se passa inclusive na Jutlândia, que é a terra de origem da família de Kierkegaard. Embora ele tenha nascido, ele não tenha nascido na Jutlândia, a família dele vem dessa parte inóspita, inóspita e com ventos violentos, com uma geografia um pouco árida, que é uma parte da Dinamarca muito interessante, onde se passa esse filme. que eu acho que traz também, traduz um pouco daquilo que seria o estádio estético nas figuras que se apaixonam pelas senhoras que a gente conhece no filme. Mas eu vou me deter mais, espero, sobre essas obras até num diálogo com vocês. E, como eu disse, são três estádios. Então, o primeiro é o estádio estético, que é do homem voltado para a voragem do instante, o ser que vive o presente incessantemente, que está mergulhado nesse presente e continuamente, assim, busca de alguma coisa, de um sentido, que muitas vezes ele não sabe o que é. Ele coloca esse sentido em alguns objetos, mas esse sentido fica inominado, e muitas vezes, assim, sem que o homem consiga perceber exatamente o que é que é essa falta. Então, esse seria o estádio estético, eu vou me deter mais sobre ele. Depois, o ético, que é o estádio que é expresso pela personagem do conselheiro Wilhelm, e aqui cabe outra digressão para lembrar, que Kierkegaard descreve na forma de pseudônimos. Então, ele assina todos os textos dele com nomes como Vigílios Ralfinienses, Johannes de Clímacos, Johannes de Silêncio, Às vezes, figuras muito... Nomes que têm um sabor irônico, muitas vezes. E que é um recurso, naturalmente, que é um recurso literário que estava muito em voga, na época, também, no romantismo, que graçava por toda a Europa, mas Kierkegaard reage contra a literatura romântica, muitas vezes contra todo o ideário romântico, se utilizando, se valendo dos mesmos artifícios literários, dos mesmos artifícios ficcionais. E, como essas figuras são pseudônimos que vão estar, então, escrevendo esses textos, o pseudônimo que expressaria aquilo que ele coloca como estádio ético é o conselheiro Wilhelm, ou o Guilherme, que seria essa personagem. O conselheiro Wilhelm é um senhor muito burguês, assentado, com uma vida de família, com valores que são os valores burgueses. Eu imaginava ele, assim, na beira da lareira, não é, Álvaro? Com seus chinelos, charuto, uma pessoa, assim, com uma vida muito confortável. E que a mulher trazendo chazinhos para ele, naturalmente. E ele escreve sobre... Ele escreve para figuras do estado de espécie, para o Johannes, e sempre exortando o Johannes a acabar com essa vida desregrada, com essa vida voltada para o instante, para se casar, constituir família, viver uma vida ética. E o outro estádio sobre o qual, talvez, como o estádio, assim, que eu diria, assim, que está um pouco no indizível, eu ia dizer que eu não sei nada sobre ele. Era isso que eu ia dizer. Essa frase que ficou parada aqui na minha... nos meus lábios, assim. Que é o estádio religioso. E, na verdade, assim, isso, o vislumbre que aparece para mim do estádio religioso, são as reflexões do Kierkegaard sobre o Abraão, sobre o silêncio de Abraão. E o estádio religioso seria, então, esse alcance de alguma relação com aquilo que seria o absoluto, mas que Kierkegaard não acha que o homem alcança com seu entendimento, por isso ele é considerado um dos céticos cristãos, junto com o Christoph, com o Pascal, mas que seria esse estado, assim, em que o homem está plenamente mergulhado naquilo que ele chama a mais alta paixão, que é a fé. Então, a fé é cega, a fé não é racionalizável, a fé é algo do coração, do sentimento, é um mergulho, um salto mesmo, em algo que seria impossível ao homem verbalizar, já por isso, a fé, ela está para o silêncio. Continuando, vou falar mais de Abraão, quero falar mais de Abraão. No estádio estético, eu encontrei, assim, junto com o Vergote, que é um grande leitor de Kierkegaard, e com o Álvaro como guia, essas três figuras, que são o Dom Juan, o Fausto, o Judeu e o Rante, que, de alguma maneira, concentram textos que são textos muito idiosincráticos, textos muito diferenciados, que são assinados por diversos pseudônimos desse estádio estético, e que, eu acredito, assim, que eles podem ser subsumidos a essas figuras, né, que, sobre as quais eu tratei. O Dom Juan, vocês sabem, é o que a gente mais conhece, né, então, é o ser, assim, voltado para o prazer, o prazer terreno, né, para o desejo, e, conversando, né, há pouco tempo, assim, com um amigo, né, eu dizia, assim, do desejo para Hegel, né, Hegel fala, assim, e eu gosto muito dessa, dessa, isso foi apropriado depois por Lacan, mas vem de Hegel, né, a ideia, assim, de que, o que é o desejo, o que é, o que é que faz o amor, o que é que faz a paixão, eu desejo ser o desejo do outro, é isso que eu desejo, então, é um jogo narcísico, é um jogo egocêntrico, o jogo do Dom Juan, o jogo da sedução, é o jogo mais acabado, assim, né, do narcisismo, assim, o que eu desejo, na verdade, não é o outro, eu não quero a posse do outro ser, eu quero me ver no olho do outro, como um ser muito especial, idealizado, então, tudo aquilo, tudo aquilo que caracteriza, muitas vezes, os primeiros, os primeiros instantes de amor, né, e por isso, o amor na literatura, as histórias mais belas de amor são as histórias não consumadas, não é, ou as histórias que ficam, que não terminam em casamento, não é, aquela história dos contos de fadas, assim, casaram-se, viveram felizes para sempre, não é o apanagem que rege essa existência do Dom Juan, não é, que, na verdade, assim, o momento da posse é o momento em que o outro deixa de ser interessante, não é, porque é o momento da captura, o momento em que ele está completamente envolvido e acreditando, né, nesse jogo, e devolvendo no espelho do olhar, no espelho das suas ações, devolvendo essa imagem do outro, é aí que ele é interessante, o momento em que ele é possuído, no momento em que ele é possuído, ele deixa de ser interessante. bem, o que que escreve, o texto em que isso, em que a figura do Dom Juan, eu acho, encontra a sua expressão mais acabada, é o texto do Diário do Sedutor, que vocês podem encontrar na coleção Os Pensadores, no Brasil, numa tradução com muitas, com muitas dificuldades, né, que o Álvaro apontava, assim, às vezes até me dizendo, assim, Guilmar não pode ser essa palavra, não pode ser essa palavra, leia de novo para mim, aí ele ia no original, e de fato era outra palavra que tinha sido traduzida, errado, então, isso era fabuloso, assim, para mim, assim, em que o conhecimento do pensamento como um todo, às vezes revelasse filigranas que estavam mal traduzidas, né, e o Álvaro conseguia fazer isso. E esse texto, o Diário do Sedutor, é um texto em forma de epístolas, então, em forma de cartas, muito saboroso, a leitura é deliciosa, em que ele vai contar, ele vai contar todas as estratégias, o Sedutor, ele não existe, se não enquanto Sedutor, ele é uma figura que está ali para seduzir, então, ele elabora continuamente estratégias para encontrar a figura que ele ama, que não por acaso se chama Cordélia, que vocês vão se lembrar, é a terceira filha do rei Lia, não é? A única que amava, e que é fiel ao rei Lia. E o Kierkegaard, então, escreve esse texto, que é a história dessa figura, é muito divertido assim, porque ele faz coisas como esbarrar nela na rua, em vários lugares diferentes, derruba todos os pacotes dela, mas ele finge que não a vê, ela fica lá recolhendo os pacotes, e começa a se irritar com aquela figura, não é? Que ele a encontra assim, subitamente, e que parece que não está prestando a menor atenção nela, mas tudo são estratégias, ele só pensa, o Diário do Sedutor é uma estratégia para chamar a atenção dela, para atrair o amor dela, para fazer com que ela se entregue a ele de alguma maneira. e ele atrasa essa conquista, isso é que é fascinante, o jogo para ele é tão interessante, que quando ela está prestes a se dar, ele cria algum evento que prolongue esse processo, chegando ao ponto até de noivar com ela e romper o noivado. o que fez com que esse texto, inclusive, fez a origem de muitas das más leituras que se faz sobre Kierkegaard, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, relacionando a vida e a obra do pensador, como se tudo aquilo que ele escreve nesse texto fosse um retrato da sua existência na Copenhague do século XIX, quando ele se apaixona e quase se casa com a regime Ozin, e aí ele rompe o noivado, então esse texto diário do sedutor contaria toda a perfidia, toda a história da relação dele com ela, o que é um absurdo, confundir vida e obra de qualquer autor na história. A gente pode até falar mais sobre isso que eu escrevo também ficção e frequentemente isso me acontece e é horrível, assim, quando um escritor se alimenta de muitas memórias, fantasias, sonhos, coisas que ele lê, coisas que lhe são contadas, então ele é uma coleção de elementos, de referências e que muitas vezes se afastam muito da vida que ele tem, não é? E continuando, então, a falar sobre esses personagens do estado de estética, eu estou demorando muito a hora, então tá, mas a gente tem também a figura do Fausto, que é, como todos vocês sabem, a figura consumida pela dúvida, pela angústia da dúvida, assim, que acredita estar no conhecimento a fonte dessa saciedade, desse, né, dessa falta, assim, desse preenchimento da falta que assola a sua existência, que é uma figura muito grata na literatura, né, o Fausto de Goethe, chega a fazer um pacto com o Thiago, como você sabe, para ter o conhecimento, e Kierkegaard, então, escreve muito sobre essa figura, os pseudônimos escrevem muito sobre essa figura, e essa figura, ela estaria aí num segundo estágio, estágio, assim, né, o segunda, seria uma segunda personagem dentro desse estágio, que é o estágio estético, essa sede contínua de conhecimento caracterizaria o Fausto. Um exemplo, também, relacionado ao Fausto, que eu vejo, é o Hamlet, né, do Shakespeare, que é um texto que eu adoro, eu gosto muito de Shakespeare, e esse é um texto que me apaixona, eu acho, assim, que Hamlet também é uma figura faustica, uma figura que exprime, né, a dúvida, e que é algo que marca também uma passagem para a modernidade, um arquétipo que eu acho que está na origem, assim, da modernidade, que é o momento, assim, em que a gente tem, né, não há mais aquele herói que é um herói que é o marionete do destino, né, que o cumprimento, como o Édipo, por exemplo, né, seria um paralelo, né, o que que resta a Édipo? É apenas o cumprimento da necessidade, a liberdade que ele tem é apenas de cumprir o destino que já está traçado para ele, então, tudo que ele faz para tentar escapar é apenas para pisar nas próprias pegadas que já estão prontas para ele pisar ali, né, ele tentando fugir, quanto mais ele tenta fugir, mais ele se aproxima, tem uma força centrípeta que leva ele para esse epicentro, assim, desse redemoinho em que vai se consumir a existência dele nessa tragédia tão bonita, né, do Sócrates, tão interessante, tão forte. E o Hamlet é essa figura, assim, que de repente as cordinhas foram cortadas, então, ele está nas mãos dele, decidiu o que fazer com a vida dele, o que eu faço com a minha existência, e está nas mãos dele, mas é como se ele não estivesse pronto para isso, ele não sabe o que fazer, ele fica ali consumido mesmo, né, pela angústia, vingo ou não vingo, meu pai, saio ou não saio da Dinamarca, fico ou não fico, sou ou não sou, né, e então ele fica ali consumido por essa angústia da dúvida, e assim termina a tragédia, sem que ele resolva esse paradoxo. E a terceira figura, que já está mais próxima até do estado religioso, eu me lembro, assim, nas conversas com o Álvaro, o Álvaro dizer que o estado estético está mais próximo do estado religioso, muitas vezes, você disse isso, do que o ético, era mais difícil para o ético se lançar para esse outro estado do que o esteta, porque o esteta já está consumido por essa voragem do desejo, de preenchimento, que vai ser um preenchimento que, para que, que só será possível aí no estado religioso. E a figura que exprime esse momento aí do estado estético é o Arrasverus, ou judeu errante. E há várias lendas medievais sobre essa figura, e na maior parte delas, elas falam de uma figura que teria ofendido a Cristo, ou teria negado a água para ele quando ele está indo, com a cruz, levando a cruz pelos montes lá, até o lugar onde ele será sacrificado, ou teria insultado Cristo nesse momento. Então, Cristo, que não é um Cristo dos evangelhos, esse Cristo medieval é um Cristo mais cruel, mais ingativo, como está nos textos do Antigo Testamento, a figura de Deus também, esse Cristo teria amaldiçoado essa figura do judeu errante, e o judeu errante ou ele mesmo já teria uma maldição, já cairia em desgraça por esse destino de ter ofendido a Cristo, e ele estaria condenado como uma espécie de fênix, de ser humano fênix, a morrer a cada 30 anos e renascer eternamente, então ele está condenado a vagar pela eternidade no mundo. Então, essa figura seria a figura que expressa o desespero, que já é assim, uma espécie de extremo do estado estético. eu tratei dessas figuras e como contraponto, assim, eu trabalhei também com o texto do Temor e Tremor, que é um texto que vai trazer duas análises sobre duas outras figuras, também o texto do Temor e Tremor, e isso também é algo que o Álvaro me chamou a atenção e que foi muito interessante na orientação, o texto do Temor e Tremor, ao contrário do que muita gente acredita, esse texto também está na coleção Os Pensadores, vocês também podem ter acesso a ele, ao contrário do que muitos acreditam, não é um texto religioso, vocês se lembram que o religioso é o apanagem do silêncio, é um texto escrito por um esteta também, então ele tem artifícios também da ironia que são artifícios característicos dos pseudônimos do estado estético, e ele vai falar, ele vai colocar em paralelo duas figuras que são o herói trágico, que estaria para Kierkegaard na figura de Sócrates, que é o filósofo, eu imagino, que Kierkegaard mais admirou, eu acho que poderia dizer isso, não apenas pelo sei que nada sei, com que eu comecei a minha fala até, mas também o Sócrates da ironia, o Sócrates que produz um discurso que sempre tem algo de dissimulação, que é um discurso que se propõe como um discurso não dogmático, que é o discurso de Kierkegaard, a gente nunca vai encontrar isso é isso, a vida é isso, a vida é aquilo, a existência é isso, no Kierkegaard, por quê? Porque são os pseudônimos que vão exprimir as suas opiniões, são os pseudônimos que vão trazer a sua imagem da existência. Então, o que acontece ali? A gente tem figuras, na verdade, que isso é o que o Kierkegaard chama o interesse ou o interesse, que é um conceito muito importante na filosofia dele, figuras que mostram para o leitor um pensamento que aparentemente é um pensamento universal, um pensamento objetivo e universal, mas que esse pensamento é particular, na verdade. O leitor tende a se identificar com essas figuras e aí, de repente, ele se identifica com a perfidia do sedutor, por exemplo, ele percebe nele próprio aqueles elementos de perfidia também, de sedução, mas aquela perfidia é tão grande, é tão extrema e o vazio daquele personagem, o nada a que ele conduz é tão grande que o leitor tende a resistir, a reagir e a se apropriar também, sem querer, quase numa vivência inconsciente, embora o inconsciente não existisse, estou aqui cometendo um anacronismo, mas a se apropriar dessa falta, desse buraco, dessa angústia, que é a angústia do personagem. Então, o interesse seria isso, o leitor é interrogado por um pensamento aparentemente universal, mas esse pensamento é uma perspectiva, é um pensamento que está sempre colocando uma perspectiva, um olhar, um lugar, ele tem um topos, que é o topos da subjetividade de cada personagem. continuando a falar sobre isso, isso é a ironia socrática, não é? A gente teria também, então, como contraponto desse herói trágico, que é Sócrates, a figura do cavaleiro da fé, de que o Kirchgaard fala muito no temor e tremor, que é o Abraão, que exprimiria essa tendência para esse salto para a fé de que eu falei antes. O que que o Abraão faz? Vocês conhecem um pouquinho a história de Abraão, mas vou lembrar um pouquinho, ele já com mais de 100 anos, junto com Sara, ele concebe um filho e é um anjo que anuncia que ele vai dar a luz, que Sara vai dar a luz a Isaac, e Isaac é o filho da promessa, então, é o filho que daria continuidade a toda a linhagem dos filhos de Israel. Claro que na Bíblia, numa leitura mais etnográfica, mais de historiadora, que eu sou historiadora, essas figuras exprimem grandes gerações, tem a geração de Abraão, a geração de Isaac, mas a parábola conta isso para a gente, que ele teria tido esse filho, um filho único e já com mais 100 anos, quer dizer, eles não poderiam ter outro filho, e de repente, Deus pede para ele o sacrifício desse filho, não é? Então, o que que repete muitas vezes até esse, isso, o que acontece no interior de Abraão quando é confrontado com esse chamado divino, ele fala disso várias vezes, e para que a gente sinta com mais intensidade isso que acontece ali. E o que que acontece nesse momento? O Abraão, assim, ele fica muito perturbado com esse pedido divino, então Deus quer que eu sacrifique o meu único filho, que é o filho que será, o filho que vai dar continuidade à minha linhagem, o filho que eu esperei por mais 100 anos, isso é um absurdo, mas Abraão é um homem de fé, então o que que ele faz? Ele arruma suas coisas, e que descreve isso para a gente, assim, a gente sente toda a dor de Abraão, quando ele arruma todas as suas coisas para levar o filho para a montanha de Morija e para sacrificar o próprio filho, então ele vai tirar da própria espada para matar o seu filho em honra desse Deus terrível que é o Deus do Antigo Testamento, e essa prova de fé que Deus pede para ele, e quis nos fazer, assim, o quanto é absurdo, o quanto é terrível essa provação para esse personagem que é Abraão. E uma das primeiras coisas que ele coloca em relação a isso é que Abraão é obrigado ao silêncio, então a primeira característica da fé que ele vivencia é que ele não pode comunicar isso a ninguém mais, porque o que as pessoas iam fazer? Iam amarrar ele numa árvore e falar assim vai não, você não vai de jeito nenhum, não é? O que é isso? O que? Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Você está completamente louco, não é? Então não deixariam ele ir, ele executar aquilo que era o pedido divino, então ele é obrigado ao silêncio e é por isso que Kierkegaard coloca que a fé é a mais louca paixão, a fé é uma loucura, ela não tem explicação, então assim, aquele chamado é um chamado ao qual Abraão acorde sem pensar, ele não pode pensar, não é? e ele se dirige então para a montanha de Morija e para isso ele dá o primeiro salto, que é o salto no infinito, que é esse salto na fé, muito embora, como eu disse, para o homem seja vedada a certeza sobre o infinito, Kierkegaard é um cético, né? Também, então ele não tem certeza de nada, ele vai para a montanha ele com certeza alimentou muitas dúvidas, pode ter pensado e Kierkegaard também nos remessa a essas dúvidas, será que isso não é o demônio que me apareceu, não é uma tentação do demônio, isso, assim como Hamlet ficou entre, foi o espírito mesmo do meu pai que me comunicou isso, foi um demônio, não é? Então, que são aqueles artifícios também que às vezes a razão cria para nos afastar de coisas difíceis, não é? Uns artifícios compensatórios, ah, não pode ser isso não, tem que ser aquilo, não é? Isso, e a psicologia de Kierkegaard é fascinante também, né? A relação dele com a psicologia. E, então ele vai, ele sobe a montanha de Morija e ele dá esse salto no infinito, que é um salto para a fé, para essa louca paixão que é a fé, mas ao mesmo tempo, por isso é um duplo salto, ele retorna de novo para o finito, porque o que faz ele ir com o coração um pouquinho mais tranquilo, segundo Kierkegaard, isso é maravilhoso, eu adoro essa passagem, Kierkegaard fala assim, o que faz ele ir tão tranquilo é a crença no absurdo. O que é o absurdo? O absurdo é que ele pensa, é uma categoria que o Kierkegaard cria, que seria o seguinte, ele acredita que Deus não vai fazer isso com ele, não é? Deus não pode fazer isso. Então, no fundo, ele se, ele volta para o finito de novo, ele se reconstitui como um ser humano colocado no universo dos homens quando ele acalenta esse sentimento de que aquilo não pode acontecer, né? E, de fato, não acontece mesmo. No último minuto, lá, Deus fala, não, Abraão, já chega, já sei que você me ama, pode ir embora e tal, com seu filho. E aí, ele ganha de volta aquilo que, aparentemente, ele teria perdido. O que, né, já mostra a parábola também do filho pródigo, tem muito mais valor, né? Quando você recebe de volta aquilo que você julga perdido, né, imagino que o regozijo dele também deve ter sido enorme. Então, assim, isso, assim, isso é uma síntese mais genérica, assim, das questões que eu tratei, né? Eu estou à disposição de vocês, assim, para uma outra questão. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, no primeiro lugar, assim, eu queria pegar quatro personagens como exemplo. Primeiro, o protagonista do diário do seu doutor, porque ele é consumido pela paixão e ele vê naquilo ali uma arte, ele vê aquela arte, ele é totalmente meticulosa, faz todo o procedimento, ele vê, assim, que vai naquilo ali realmente dá certo. Ele é o exemplo perfeito, assim, de esteta, né? Aham. Tá. Daí, o esteta, no caso, ele é sempre uma pessoa, um personagem, dentro da literatura, que vai ser consumido pela paixão, pela... que devora, assim, ou... ele tem que ter uma arte, tem que ter uma... uma definição, que, por exemplo, se eu pegar o Berta, do Nietzsche, ele falou no papo, tem que falar no Berta. Claro. Ele é consumido pela aquela paixão, pela carlota, só que era uma paixão pura, assim, quase, casa. Só no final que ele comete aquele arte de loucura. Daí, isso aí eu já não vejo, assim, uma paixão tão desregrada quanto a paixão do... carnal, que tem o... é o Iohannes, né? O... Aham. E também tem um terceiro caso, seria o... o Eurico, o Alexandre Herculano. Aham. E ele... ele tem a partir do... Prisítera. Aham. E o Hermengarda, daí ele... acaba não estudando muito bem ali no relacionamento se a gente desprezada, né? Daí ele embarca para a fé, uma fé pura, assim, assim, e até com um tipo de filosofia, assim, que ele faz com as cogitações filosóficas dele, né? Com a lidão. Daí, no final, acaba ficando as batalhas que daí entra de novo esse elemento da paixão, o patriotismo e tudo mais. Só que ele sempre fica, quando ele encontra a Hermengarda de novo, ele fica dividido entre a paixão e a fé. E acaba sumindo do lado da fé. Daí, no caso, o Eurico seria qual tipo de... Seria o ético, estético ou religioso? Eu acho que essas três figuras, assim, eu diria que Kirkguer até se colocaria no estado estético, sim, né? Que a voragem da paixão caracteriza mais as figuras da literatura, as quais você está se reportando até, do que o sedutor, eu diria, assim, eu vou dizer porquê, assim, eu digo isso. Bom, no caso, eu vou comparar com Werther, assim, que é um texto fascinante, que inclusive provocou vários suicídios na época, assim, vários jovens, né? A partir da leitura ou até, assim, de ouvir falar do Werther, cometeram suicídio por, né? Porque viam no Werther, assim, se identificavam com o livro, assim, como, o que é um, né? Um exemplo, assim, de como a leitura pode ser, né? Assim, pode ser interessante também. Ele fez um poema para ele ir isso, né? Não estou mais feliz do que o engraçado dele. Isso, isso é, isso é o, eu acho que é o, que é o, que é o extrema, até, isso me remeteu até a um outro filme, que é o, 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 a Rosa Púrpura do Cairo, né? Um extrema, assim, deve ser um fantasma para um escritor porque a realidade se torna a ficção que ele, né? Que ele, sobre a qual ele está escrevendo, assim, isso é um pesadelo também. É, ao mesmo tempo, um sonho e um pesadelo, né? Não é isso, a palavra? Eu ia te lembrar que o, no Temor e Tremor, o pastor também pode se assustar quando ele está falando de Abraão e um pai ali resolveu fazer a mesma coisa. Temor e Tremor, diz que, felizmente, todo mundo sabe que o que o pastor está falando não é sério. Então, se não, poderia alguém querer fazer a mesma coisa que Abraão fez e o pastor ia ficar em maus lençóis. Mas eu queria discordar um pouquinho de uma colocação e talvez com isso eu te devolva a palavra. Será que o Johannes, o sedutor, do diário do sedutor, é tão carnal assim? O corpo dele é tão natural? Ele é um corpo parastático? Ele é um calculista 100% que representa uma paixão carnal? Não sei se... Era isso mesmo. Eu ia falar e... Eu até lembro do final quando ele toma a porta da covenha e ele fala que não tem mais utilidade para ele. Isso. É, exatamente. Era o que eu ia dizer. Eu ia fazer esse paralelo entre os dois que eu acho que o Werther sinta consumido de amor um amor embriagador e terrível as cartas são e esse amor impossível um amor sem futuro o Werther é essa figura consumida por esse amor. Mas o Johannes não, o Johannes ele tem um prazer que é um prazer realmente como você disse que chega a uma arte ele é um prazer o prazer dele é com a construção daquilo que seria a sedução. É esse o prazer dele é um prazer muito intelectual muito frio ele é um um estrategista né me lembro até de um você vai dizer por que socrático eu quero ouvir mas assim ele tem um momento em que ele fala assim no combate com minus e eminos que é o combate assim tem um combate então a distância e um combate mais próximo que assim o combate é a distância então é com olhares com sugestões com gestos assim né e o comino o combate mais próximo o combate corpo a corpo é assim com toques de pé né toques de dedos assim aquelas faíscas elétricas assim e são combates pra ele então ele associa o amor e a guerra né e a cor dela é uma presa uma caça as metáforas são assim o amor tá associado ou a uma guerra a estratégia de guerra ou a uma caça então ele vai buscar muitas metáforas também que lembram a sedução de Júpiter né Júpiter seduzindo se tornando chuva né seduzindo as suas figuras então é ele ele é muito calculista ele é muito frio e é como disse o Álvaro que é maravilhoso né o que você disse assim ele não existe na verdade ele não existe ele não tem o sedutor ele não tem uma subjetividade ele a gente não sabe nada sobre ele ele não tem uma existência a única existência né dele que a gente conhece é essa imagem como sedutor ele não tem uma profissão ele não faz nada nenhuma outra coisa na vida a não ser seduzir ele passa 24 horas por dia assim né em função da ideia de seduzir e como seduzir então é é como se ele fosse um danja assim talvez mas ele é uma figura etérea como né é Kierkegaard diz assim né do Dom Giovanni que é uma figura musical por excelência e a gente e esse musical confunde a gente né porque também a gente tem referências de outros pensadores e que colocam a música no centro da vontade como Nietzsche né ou a música em Schopenhauer e na verdade assim esse musical significa que ele ele é evanescente ele ele se consome no instante né mas Álvaro me diz agora porque que ele é socrático eu quero ouvir eu não posso fazer outra palestra mas eu quero lembrar que o título correto do livro é diário do sedutor como ela falou não de um sedutor como você leu na os pensadores e ele chega a dizer o que ele chega a dizer é porque ali está o método é um livro de método é um manual do sedutor e mas eu diria também que a sedução dele não é no momento podem até aprender lá viu gente é muito útil é um manual doce aliás diz ele lá que falar de sedução também é uma maneira de seduzir o Guilmar está seduzindo todo mundo aqui né mas se eu for falar agora do religioso perde toda a graça caímos no anticlímaco mas eu eu queria só lembrar que o sedutor Johannes ele é muito refletido né e ele não está interessado propriamente na posse carnal da Cordélia né aí a gente estaria confundindo com o Dom Juan que está consumando consumando ou consumindo uma e já está desejando a próxima e no caso do do Mozart ele não acerta mais nenhuma né como a gente sabe mas na verdade quando a Cordélia é totalmente dele né se ela foi para a cama com ele ou não não interessa a tradução portuguesa nesse ponto é meio perigosa que dá uma interpretação sugere uma interpretação que provavelmente não existe né o que interessa é que ela no momento que ela é totalmente dele ela deixa de interessar como objeto de conquista e se torna um objeto de lembrança então agora ele vai curti-la na lembrança então nesse sentido é muito platônico né ela é um interesse dele enquanto ela ainda não diz só totalmente tua né mas no momento que ela é dele agora ele a conserva na memória sabe por quê? porque encarar a mulher no outro dia com os bobsinho na cabeça coisa assim é muito chato né e visitar a tia Mariana e o tio que é capitão é coisa muito chata é o dia a dia mais sem graça do mundo então ele ele é um idealizador ele trabalha com ideias né ou não é? é isso mesmo é isso mesmo eu diria assim é o Álvaro apontou aí falando dos bobsinhos né mas apontou para uma universalidade assim que eu vejo assim no tempo e no espaço dos textos do Kierkegaard assim que tem sempre alguma coisa para dizer para a gente ainda não é que na verdade a gente pode sempre a gente a gente a gente vive uma longa reflexão sobre esses paradoxos assim na nossa concepção de amor ocidental que é assim está até no Roussillon assim ele fala que e eu discuto isso muitas vezes com amigos é um paradoxo que assim no casamento a gente foi reunido uma uma tradição medieval uma forma de perpetuação do nome da propriedade que é uma forma medieval e que foi reunida na nossa cultura ocidental a uma ideia idealizada do amor e que as duas coisas aparentemente são incompatíveis e nessa contradição estão todos os nossos problemas assim não é a gente de repente a gente vive ali então a gente vive com uma pessoa muito tempo e de repente para de conversar a gente para de desejar a gente para de percebê-la muitas vezes com esse olhar renovado então exige da gente também o viver junto exige da gente estratégias também de sedução para recuperar de novo o mito do amor romântico para trazer de volta continuamente essa renovação do desejo tornar o desejo fênix assim e que é tão difícil assim porque a gente tem tantas ocupações a gente tem tantos problemas a gente a vida tem tantos tantos chamados cotidianos e tudo e a gente acaba se esquecendo também até da gente mesmo até da própria felicidade como é que você viu o Dom Juan de Marco acabei de conversar sobre isso também até que eu conversei sobre isso com o Fábio Lucas assim por telefone até mais siga com o Fábio Lucas A dificuldade, a gente coloca no outro e o outro procura ser o meio mais fácil, não o mais difícil. Eu sei que você tem uma diferença entre o homem e a mulher, mas o homem procura ser o mais fácil, o novo. No outro, o tipo de motivos. No sério, por mais que esteja ali, eles deram lembranças, tiveram fotos, lembranças, tem mais de outros. Mas aquilo é sensuativo, sempre vai falar a mesma coisa, vai repetir. Então, assim eu tenho uma ideia, o homem busca a motiva da pior maneira. É, aqui a gente já está entrando numa seara que eu reflito muito como escritora, até não tanto, acho, não sei se o Kierkegaard escreve sobre essa diferença. Sobre a repetição, um pouco. É. Sobre os dois tipos de repetição, eu acho que é bastante. Álvaro que vai te responder, mas assim, eu vou responder mais, de uma forma menos filosófica e mais assim, vivida, talvez assim. Eu acho, assim, que o que acontece é assim, a gente, nessa captura do outro, que é, a gente vive também essa captura do outro, que acontece no diário do sedutor. Então, você já tem. Se você já tem, você não precisa conquistar, não é? E, é, essa, eu acho que os problemas começam, vão começando aí. Você falou do Dom Juan de Marco, a figura doidinha do Dom Juan acaba mexendo com o psiquiatra dele, com o psicanalista dele, e o psicanalista se lembra de cortejar a própria esposa, de dançar valsas com ela no quintal de casa. Então, assim, é isso que acontece no Dom Juan de Marco. E, assim, eu acredito que a gente acaba com isso também, a gente acha que possui o outro. Então, já possuo, eu não preciso mais me mostrar como esse ser idealizado para ele. Eu não preciso mais, então, me ver no olhar dele para ele me querer, não é? Porque eu já tenho, eu já tenho ele. Então, eu já posso me mostrar com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades e tal, eu já posso me mostrar como sou. Então, isso é uma coisa que acontece. Mas eu acho que ali também é que acontece um outro desafio, assim, que é o de compreender e aceitar também esses outros lados, também esses lados que não são os lados idealizados, assim. Não é aquela imagem idealizada que você tem acesso nos primeiros anos, ou no primeiro contato, ou nas primeiras semanas, para algumas pessoas, assim, mais Dom Juanescas, que trocam mais de parceiros. E você falou também, assim, da diferença entre o homem e a mulher. Assim, eu acho que existe, embora seja uma diferença construída pela cultura, não é? É uma diferença que é construída na cultura, assim, a gente ainda vive, por mais que tenha havido movimento de liberação da mulher, que a mulher hoje esteja no mercado de trabalho, mesmo, no mesmo, um pé de igualdade com o homem, a gente ainda vive papéis que são papéis muito anteriores. Talvez até, lembrando aqui, Brodel, a longa duração, assim, as mentalidades se modificam muito mais lentamente, né, do que as estruturas. Então, assim, a tendência a se guardar da mulher, a tendência a ter um parceiro, eu acredito que são coisas culturais, tá, gente? Tem muita gente que tem, existe uma grande parte de literatura que diz que não, que a mulher é realmente constituída para ser, assim, já que ela é, como ela tem filhos, aí ela tem uma tendência a ser a guardiã da casa, a pensar mais na casa, etc. Eu acredito que não, eu acredito que é uma construção da cultura, isso é o meu ponto de vista, também, como eu disse, por ser historiadora. E o homem teria uma tendência, né, a sair, a ter mais parceiras, a buscar, né, continuamente, assim, uma renovação, assim, né, da sua, né, do desejo. E eu acho que nem sempre, assim, o que eu tenho percebido, até, assim, eu tenho percebido, e, assim, conversando com muitas amigas, assim, hoje, os homens são, é muito mais difícil para o homem deixar o lar, muitas vezes, do que para as mulheres. As mulheres buscam o novo, assim, elas estão exigindo mais a satisfação das suas necessidades afetivas do que o homem. O homem tem uma tendência mais a conservar, né, a sua existência, tal como está. Então, assim, eu acho que esses papéis estão se modificando, assim, também, ao longo, né, com essas transformações que estão sendo vividas pelas sociedades, né. Mas eu não sei, eu estou mais refletindo sobre, em cima da sua pergunta, do que te respondendo. Eu não tenho resposta, gente, sabe, não tenho, não. Eu vivo esses problemas também. Desculpa. Dentro da colocação que tu fizeste antes dos estádios, né, que seriam três, que tu colocasse. E dentro da diferenciação homem-mulher, eu acho que onde estaria a explicação? Porque se tem diversos estádios, tem homem e tem mulher, quer dizer, de repente, isso não influiria nos relacionamentos? Porque está num estádio, um está num e o outro está no outro. Então, acho que não comportaria tanto o fato de ser homem ou ser mulher, mas o nível de cada um. O que é que tu acha? Eu acho que hoje, assim, acho que talvez na época do Kierkegaard isso não seria escrito. Até o Álvaro vai contar uma historinha sobre a nossa orientação, mas, assim, vai contar agora. Eu acho, mas, assim, eu acho que hoje a gente vive mulheres, existem mulheres que têm um comportamento dom-ruanesco, um comportamento, um comportamento faustico, um comportamento... Nós estamos inseridos em mim? Eu acho que sim. Quando ele escreveu, ele escreve a mulher é um instante. Para o esteta, a mulher é um instante. E aí, essa mulher, não é que toda mulher seria o instante. É a mulher para o esteta. O esteta, então, o esteta sensual, sobretudo, percebe na mulher essa figura... A imagem é sempre do masculino olhando o feminino. Eu acho que, na atualidade, a gente está vivendo os dois lados. Essa transição, talvez, que está faltando. Eu acho que você pode dizer agora. Eu já dei a minha opinião. Existe... É importante não misturar esteta com erótico. Não é exatamente a mesma coisa. O Fausto, com a sua dúvida, ele é estético, embora ele não esteja muito preocupado com namoros e coisas assim. Assim como também o Fausto é fiel à Margarida. Ele seduz uma só. Mas eu queria lembrar que existe uma figura da judia errante. Não sei se você logo pega qual é. No Parsifal, do Wagner, a personagem feminina central, a Kundri, ela é a pecadora arrependida no primeiro ato. Ela é a pecadora em ação, a sedutora, que vai conquistar o... Tentar conquistar o Parsifal. E ela é aquela pessoa, aquela mulher maravilhosa, que no terceiro ato diz duas palavras só, não é nada. As duas palavras são uma só. E é o que ela quer fazer. Servir. Servir aos homens. Então, maravilhoso. O Wagner conseguiu deixar a Kundri um ato inteiro, sem dizer mais do que isso. Servir, servir. Mas ela é a pecadora, a tentadora, a profissional, depois que as menininhas flores não conseguiram seduzir o Parsifal, aí vem a profissional, a Kundri. Só que a Kundri, no primeiro ato e também no terceiro, ela é a pecadora arrependida. Mas por quê? Qual é o pecado dela? É que ela riu de Jesus. Quando Jesus veio com a cruz, então, e slarte, diz ela, ela cantando, slarte, eu ri, eu ri dela, eu ri dele. Então, o pecado da Kundri seria de rir de Jesus. Rir, rir como pecado. Imagina depois as respostas que o Zaratista vai dar, ele como profeta do riso. Corrigindo, corrigindo as besteiras do Wagner, do Parsifal, né? Mas, então, nesse sentido, vejam, a Kundri é a judia errante. Ela reencarna desde os tempos de Jesus, mais de mil anos até lá. Então, não precisa ser homem para ser o judeu errante. Não precisa ser homem para ser o falso. Escondido com gênero, né? Essas figuras, assim, são um modo de existência. Sim, mas a colocação tem mais a ver com a pergunta de antes. A gente está fazendo o assunto para cá, se essa coisa de relacionamento não estaria dentro dos três estádios que você colocasse, que foi o seu estudo. Na atualidade, vamos colocar, porque já que a gente está falando de relacionamento, pelo menos eu entendi que ela tinha colocado dessa forma. Então, é nesse sentido que... Eu acho que a leitura de Kierkegaard pode iluminar, mesmo hoje, muitos dos nossos comportamentos, assim, na atualidade. E eu acho que pode ser muito interessante, assim, para a gente refletir sobre comportamentos que são recorrentes, muitas vezes, né? Na vida, na sociedade. É verdade, né? Talvez tu pudesse fazer uma comparaçãozinha entre o estético e o ético, então. Quer dizer, o que caracteriza, o que distinguiria o ético, o comportamento ético no núcleo? Eu acho que fiz isso, não, assim... É, não foi muito profunda. Não, não, mas... Ela foge, porque ela gosta mais do estético do religioso. Mas o Kierkegaard, deixa só acrescentar como provocação, ele coloca que o que caracteriza o ético é a escolha, a decisão. Muito antes do Heidegger falar dessas coisas, né? Então, o estético é o que ele é. Ele vai levando a vida. A vida vai levando ele. Deixa a vida me levar. Esse é o estético. Pode ir desde o Zeca Pagodinho até o Nero, querendo dominar todo mundo e destruir todo mundo. Isso tudo é estético. Agora, o ético é o que optou. O famoso optei aí de vocês. Ele escolheu, ele resolveu ser isso. Ela quis ser mulher do Paulo. Então, ela é a mulher do Paulo. E há bem mais que 10 anos, né? 27. Dá para acreditar? Pois é. E o homem pode estar 37 também. Então, nesse sentido, não quer dizer que o estético é aguentar uma mulher feia dentro de casa há 30, 40 anos. Não é isso. Por obrigação, por dever. Não é isso que diz Kierkegaard, pelo menos. Mas o ético sabe o que ele quer e por que ele quer e ele não fica mudando o sabor do vento. O ético. Ou não? Sim. Eu acho que isso é... Mas tem éticos bem realizados e éticos mal realizados também. Eu acho que isso é... Eu acho que no caso do Kierkegaard, eu não vejo o ético mal realizado, não. O conselheiro Vilhelmi, ele é feliz na sua opção. Ele é tão feliz que eu acho que ele não passaria para outra coisa mesmo. Ele está... Tanto que ele tenta, de todas as formas, convencer o Iohannes a fazer a mesma coisa, fazer essa escolha. Eu diria, assim, que na nossa... Eu acho, assim, que até a gente podia... Estamos trazendo para a contemporaneidade. Eu acho que a gente... Nós estamos vivendo num momento, assim, com essa profusão, assim, com esse incentivo, essa renovação contínua do desejo, que é o universo capitalista, né? A gente é... Você não precisa de outro carro, mas você quer um outro carro, né? Porque aquilo... Você é incentivado a... Isso pela... Por toda... Todo esse paroxismo da sociedade de consumo, assim, que está destruindo o planeta, inclusive. A gente é levado a comprar coisas novas continuamente, sem perceber todo ser humano. Todo ser humano que vive em sociedade hoje. Então, a gente está vivendo num momento muito estético, no mundo capitalista, no mundo de hoje. E isso acaba permeando também as relações, eu acho. Acontece, assim... Até tem o Zygmunt Bauman, que é muito interessante, né? Eu acho que é um filósofo romeno, não sei se ele é romeno. Não me lembro a nacionalidade dele, ele ensina na Inglaterra. Ele escreveu um livro chamado Amor Líquido, que é muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele fala contra isso, assim... Na verdade, a gente é levado por esse tipo de sociedade a querer o fácil, o rápido, o prazer, o prazer que se consome no instante. Ao invés de perceber, assim, que há um prazer também na lida com a dificuldade, na lida com a existência continuada, naquele dia a dia, né? Em que você... Em que é um aprendizado, né? Isso é desestético, né? É. Aí ele começa a passar para o outro... E que isso está acontecendo. Essa tendência para o efêmero está acontecendo nas relações contemporâneas. A gente também está vivendo uma tendência a tratar o outro como mercadoria. Que a mercadoria... Na verdade, o que é a mercadoria? Ela é um tótem vazio. Ela é o desejo da gente de ser diferente, né? Assim, se eu comprar essa roupa aqui, aí eu vou ser... Eu vou, de repente, ser mais interessante do que com a roupa que eu tinha antes. Aparentemente, eu vou me modificar porque eu tenho outra roupa. Aí, isso também aconteceria no nível das relações. Ah, essa pessoa... Eu fiquei com ela um tempo e ela já não me satisfaz mais, né? Eu já passo para outra, né? E isso é um problema. Desculpa. Leonardo, você tocou na palavra realização. Acho que agora sim. Você tocou na palavra realização, né? Você entende que dentro desses estágios, a realização do ser humano só pode se dar no terceiro estágio? Não falando de uma progressão, né? Ou você também entende que essa realização também está atrelada a uma questão cultural? Por exemplo, você falava há pouco sobre a questão do consumismo, né? Então, você é uma pessoa realizada quando você tem o carro do ano, ou etc. Você vê uma correlação dessa realização do ser humano em relação a um dos três estágios de Kierkegaard, né? Ou você entende que isso também pode estar atrelado a uma questão cultural? Hoje, eu acho que eu falei disso na argüição da tese, até assim, chamando a atenção para uma hipótese, assim, que eu não tinha pensado que pode vir a ser um núcleo de reflexão, assim, novo até para mim, sabe? Assim, com certeza eu não vejo realização nos objetos efêmeros, assim, da cultura, com certeza não. E até eu posso dizer com segurança que eu vivo assim, né? Sou aquele tipo de pessoa que compra roupas em brechós, não é? Assim, que não joga nada fora, não é? Então, assim, meus filhos também, eu acho, vivem assim. Mas, assim, tenho mais apreço pelas coisas antigas do que pelas coisas novas, mas, assim, com certeza não. O estádio religioso é como eu disse para vocês no princípio da minha fala. Eu disse assim, né? Eu preciso confessar que nada sei sobre o estádio religioso. O máximo que eu sei do estádio religioso, assim, que eu vislumbro dele, assim, está para mim na frase do Pascal, que eu acho a mais bonita da história da filosofia, que é assim, né? O silêncio desses espaços infinitos me atordoa, assim. Eu adoro essa frase, é assim, é o máximo que eu sinto, que eu vislumbro, assim, do estado religioso. Não porque eu não seja uma pessoa religiosa, assim, eu fui educada na religião católica, assim. Mas eu acho que porque essa religião que o Kierkegaard preconiza, ele mesmo, né, escreve, né? Digo e tenho que dizer que não sou religioso. Não sou cristão. Não é? Que não, não sou cristão. Assim, porque eu acho que é muito difícil, é muito difícil esse estado, né? Esse estádio, o alcance dele eu acho que é muito, muito difícil. E hoje, assim, conversando sobre isso, assim, eu voltando também na festa de Babette, falando disso na defesa, eu acho, assim, a realização mais completa que eu vejo, assim, na existência, as realizações mais completas, estão no afeto, na estabilidade que, de alguma maneira, o afeto, nessa unidade que o afeto traz para você, assim, o afeto é a lembrança mais próxima que eu acho que a gente tem daquela calidez, daquele conforto do útero, né? Do retorno ao útero. Então, eu acho, assim, as vivências do afeto, isso eu posso dizer muito que eu já vivi longe da minha família, assim, meses, ou já estive afastada dela, meses das minhas referências afetivas. E isso foi muito forte para mim. Então, o que eu mais adquiri nisso foi a consciência do valor do afeto. Então, eu acho que o afeto é fundamental na vida de todo ser humano. E a outra, assim, que foi a que hoje eu pensei que realmente era uma fonte também de unidade para mim, assim, a arte, assim, eu me realizo escrevendo, mais do que em qualquer outra coisa, assim, quando eu escrevo ficção, sobretudo, assim, que flui mais de mim, assim. Então, ali eu tenho uma entrega que é uma entrega, assim, né, que é um gozo estético, vamos dizer assim, que é o que está no filme Babette, né, na Teste Babette, quando ela fala, assim, né, tem uma passagem que o Papin, né, que é o tenor, fala assim, um longo grito do coração dos artistas ecoa no mundo, né, ecoa no coração do mundo um longo grito dos artistas, que é, assim, que é uma ressonância com forças, que são forças, que são arquétipos, são forças que ultrapassam a gente, forças ancestrais, assim, que você consegue encontrar essas forças nesse movimento da arte, assim, acho que isso acontece para todo artista, eu acho que todo artista que vive aquilo, não é o bom artista, é o artista que vive verdadeiramente essa relação, né, não é aquele que produz as obras mais aceitas pela sociedade, porque a arte, a vivência do que é arte, o que não é arte, é uma convenção também, que pode se modificar ao longo da existência. Mas no sentido do que eu estou dizendo, fazer um crochê pode ser uma arte, sabe, fazer um, eu estou no nível, assim, de uma poiesis, sabe, fazer um belo jantar, como é o caso da Beth, é uma arte, né, ela é uma artista. O que seria a arte ali? É você colocar o seu, inteiro o seu coração num fazer, num ato, e que é um ato para os outros, é um ato, assim, que só tem sentido enquanto comunicação, enquanto mesmo uma relação com o outro, enquanto aquilo te propicia um encontro com o outro, né, é uma doação, é arte, assim, o ato artístico como doação para o mundo, assim, eu concebo, só concebo a arte dessa maneira. Dando o melhor de si naquilo... Dando o melhor de si naquilo que você está fazendo. Jonas, tem uma pergunta também? Guilmar, eu fico feliz que tu falaste do filme A Festa de Babete, que eu acho um filme magnífico, excelente. E a partir desse gancho, eu queria te perguntar sobre a relação entre o estético e o religioso. que eu acho que é um gancho aí que dá para a gente perceber a partir da festa de Babete. Tu disseste que, quando tu falaste de Abraão, que ele retorna à finitude. Ele faz o movimento do herói trágico, da resignação, do abandono, da finitude, mas a fé, segundo a compreensão em Temor e Tremor, ainda não é isso. Porque esse movimento, o herói trágico faz. A fé está justamente no retorno à finitude. E aí eu gostaria que tu refletisse um pouco a respeito dessa relação, em que medida há esse retorno à finitude, ele é também a possibilidade de uma recuperação da estética? Porque me parece que, num primeiro momento, há uma negação, pelo menos da finitude, mas há essa recuperação da finitude, em que medida isso pode ser entendido como uma recuperação da estética? Até o Álvaro falou, referiu àquela... Quando o Johannes de Silêncio disse que, de repente, não há diferença entre o Vendedor de Salsicha e o Cavaleiro da Fé. Não deixa de ser um... Não sei, como tu vê essa relação? Eu vou exemplificar, assim, para ficar mais claro, assim, que acho que com a festa de Babette mesmo, assim... Eu acho ali, assim, acontecem as duas coisas, não é? Acontece um encontro ali do esteta, Babette consegue processar esse encontro, assim. O que ela... O passo que ela dá, eu acho que é um passo ao mesmo tempo estético, mas que, de alguma maneira, assim... Que tem algo desse salto no infinito, né? De que o Kierkegaard fala. E com um ato que se consome em si mesmo, que é efêmero, que tem uma efemeridade, um jantar, se consome em si mesmo. É um happening. Um ato artístico é um happening. Mas vocês se lembram do filme que os velhinhos não podiam falar. Eles não podiam falar. Então, é muito engraçado, porque nós temos lá 13 personagens, porque a Babette é o 13º. Então, são 12 à mesa, como na Santa Ceia. E só um personagem, que é o general, é que fala dos alimentos. Lembrando até de já ter provado alguns desses pratos no famoso Café Anglais, de Paris, onde ela era a chefe. Uma chefe mulher, que era uma coisa extraordinária na época. E ele nomeia os pratos como um sacerdote. Ele está ali nomeando os pratos. E até alguns dos momentos cômicos do filme acontecem nesse jantar, porque ele fala assim, nossa, mas o vinho é delicioso. E aí o velhinho fala assim, sim, está nevando. Assim. Existiam um combinado que não falariam e não falariam sobre a comida. Comida e bebida, para não pecar. É. Porque... É coisa de católico, né? A Babette é francesa, né? Isso. E outra coisa é que eles se reuniam para rezar. Eles se reuniam, então, e eles estão no mundo que é um mundo dessa cultura mais protestante. Era um pecado a entrega aos sentidos. Então, assim, o que ela está fazendo é um grande hino de louvor aos sentidos. Então, eles não podem... Eles têm que silenciar, né? E nessa doação dela, o que acontece, gente, é um... Isso até me arrepia quando eu penso nisso, assim, ela transmite para eles, na doação dela, um perdão. É um perdão, assim. É uma coisa muito linda. Eles começam, assim, a confessar uns aos outros coisas que fizeram no passado. Ah, José, eu pulava a janela para transar com a sua mulher. Não sei o que. Mas eles começam a falar coisas absurdas ali uns para os outros e a confessar faltas do passado. E a se abraçar, assim. Mas isso não era nada. Nós somos irmãos. Então, aquela doação dela, né? infunde em todos eles uma fraternidade que é uma fraternidade que as rezas, que toda reza austera, né? Sem estar, assim, a reza negando os sentidos, nunca tinha dado para eles. Então, é ela com aquele com aquele ato que é um ato tão pecaminoso, tão carnal, ela parece uma feiticeira matando aquelas coisas que me horrorizam, que eu sou quase, eu estou quase para, não sou vegetariano, mas estou quase, assim, para isso, né? Mata as tartarugas, mata as codorninhas, enfeita as codorninhas ali, né? E aquilo, né? Ela produz ali uma... É como se fosse um sabá mesmo. As velhinhas têm sonhos com aquilo tudo que ela está fazendo ali na cozinha, assustadas com o que ela está produzindo no grande fogão dela, com os fogos, assim, alquímicos dela, né? Ela é uma alquimista mesmo que produz uma espécie de transsubstanciação de elementos, né? E nesses elementos, a doação, a entrega dela é tão intensa que ela faz com que todos se transformem e terminem, no final, dançando ali ao redor do poço, como se fosse, assim, uma fonte da vida, né? Eles terminam, então, harmônicos, unidos, fraternos, eles terminam todos, assim, em comunhão com o outro. Aquilo ali é uma missa. A festa de Babete é uma missa. E o general é o sacerdote dessa missa onde passado e presente se encontram, a escolha, né? O general, ele vai ali para checar a sua escolha. a escolha estética anterior, que ele se afasta da menina, que ele entrevê com uma felicidade possível para a vida dele e ele vai para a vida mundana, gasta a vida com elogios fáceis para os poderosos, conquista posições, vive para os prazeres, vive todas as suas conquistas militares e mundanas do poder e ele retorna para a casa dela e ele conversa um pouquinho com o eu dele. A gente vê ali o eu dele sentado na cadeira e ele fala agora eu quero que você me diga, né? Assim, se a sua escolha teve sentido, se a sua escolha realmente procede, eu quero que você me diga isso. e aí ele vai para casa com esse imbuído desse desejo, o desejo de ser confrontado com a escolha que ele fez na vida. E ali ele é surpreendido, ele é o sacerdote que, na verdade, nomeia os elementos, ele está ali para aquilo, mas ele também é surpreendido por essa reunião, por essa compreensão de que a escolha ela é um dado, mas não está necessariamente nela ali, né? Ele não se afastou da possibilidade de encontro com esse absoluto, ele ainda se encontra em si mesmo, um ser capaz desse confrontamento, dessa reunião ali, né? Ele também é tomado por esse sentimento, assim, o ser do passado dele, o ser do presente se encontram, né? Se unem. E ele fala, tudo bem, você viveu isso tudo, mas hoje eu estou em paz com você, com a sua escolha, né? Eu me coloco em paz com você. Depois eu vou mostrar para Guilmar ainda, eu tenho em casa o livro da Karen Blixen, o discurso do general. São dez linhas, mas é fabuloso e extremamente que o que o Gardiano, aliás, se o Luiz me dá meio minutinho antes da pergunta, eu quero lembrar o seguinte, o filme, a história, a festa de Babette é extremamente religioso, nesse sentido, as duas irmãs, filhas do pastor, uma é Martina e outra é Filipa, por quê? Porque tem o Martin Luther e tem o Philippe Melanchthon, o cantor francês, que se namora de uma delas, ensina a cantar, ensina a beleza da música e quando ele se separa é porque ele já está no Dom Giovanni, na ópera, no ato aquele do lá de Chidarem-la-Mann, da sedução da Zerline, então quando ela percebe que ela está se deixando seduzir totalmente, ela recua. O general, quando é jovem militar, ele troca, como você explicou, porque ele quer fazer carreira estética, então o desafio estético, elas ficam numa religiosidade oposta ao estético, mas quando chega a Babette, o sopão das irmãs é muito ruim, mas a comidinha que ela faz para os pobres é maravilhosa, e a comida que ela faz com os 10 mil francos que ela ganhou na loteria é algo divino. E aí, só antes do Luís fazer a pergunta, eu quero chamar a atenção ao seguinte, quando você colocou o estádio estético, o Abraão como representante do estádio religioso, eu quero lembrar que isso aí certamente não esgota a noção de religião de Kierkegaard, até porque Abraão é apenas judeu. Claro que judeu não é pouco, mas para Kierkegaard quer dizer apenas Abraão, ainda é pouco. Jesus Cristo deve ser muito mais. Então, o perdão, por exemplo, o perdão é um conceito religioso chave, importantíssimo para todos nós, e que não aparece no Abraão. Abraão não tem a noção de perdão. Quer dizer, ir sacrificar o filho e voltar, o que tem a ver com isso, com o perdão? Agora, Jesus Cristo se vier ao mundo é para perdoar, então aí quando você diz que a festa de Babete acaba naqueles aleluia todo, irmão, todo mundo se perdoando, porque foi uma verdadeira missa, foi uma eucaristia com toda aquela aparência de sabato às bruxas, e aí eu acho que também é uma fusão quando as irmãs pensam que ela vai embora no fim da história, e ela diz, não mãe, eu gastei todo o dinheiro, mas como? Como é que elas vão agradecer? E ela diz, você não tem que agradecer, eu sou uma artista, o artista só quer ter possibilidade de dar o melhor que sabe dar, não é isso? Então, nesse sentido, o estético aí se confunde com o religioso, mas desculpa, Luiz, eu só não me aguentei. Mas, mesmo assim, eu vou colocar duas perguntas para você. Primeiro, será que é possível escrever filosofia artisticamente? Sim. Você escreve com paixão a questão. A pergunta é, será que nós podemos escrever com paixão a filosofia? A primeira questão. A segunda questão é sobre a ironia. Eu fico intrigado com a sua ironia socrática e a ironia de que ser ligado. O que ela tem de próprio, ou seja, acho que a ironia de Socrates, primeiro, é uma ironia não escrita. É uma ironia falada, dita, que a gente sabe que é ironia, e acho que tem uma função mais destrutiva, para investir um pouco com o intuito de variar o conceito, etc. Mas a ironia de Kika é uma ironia escrita, e acho que, entende, tem uma diferença com isso, com isso, que é dizer alguma coisa que a linguagem escrita não pode ser dita. Ao passo, a gente só falava dela. Então, não sei se você poderia especificar um pouquinho essas duas coisas. Sobre a primeira questão, o que eu diria, assim, eu até, eu fui muito crucificada no princípio da minha, no princípio da minha vida acadêmica, assim, porque eu tentava, eu acabava sendo literária sem querer, meus primeiros trabalhos eram muito literários demais para a academia, assim, não cabiam na academia. Mas, assim, o que eu diria, assim, que os grandes filósofos mesmo, eles, eles infundem uma paixão, que é uma paixão ficcional nos seus textos, assim, uma paixão, essa paixão de que eu estou falando, eu sinto isso no Heidegger, eu sinto isso no Nietzsche, eu sinto no Kierkegaard, assim, um delírio, escrever como delírio, assim, mas eu acho que isso vem também, eles conseguem fazer isso com a densidade que nós conhecemos nele, com a criação que nós conhecemos nele, que aí eles são criadores, eles não estão falando de outros, eles estão criando mesmo arcabouços de pensamento, porque eles já leram muito, eles têm uma densidade, assim, no pensamento deles que vem de muita, muita leitura, de uma tradição muito profunda, e também de uma coisa que falta, eu acho, eu falo muito isso com meus alunos, assim, sobretudo no meio filosófico brasileiro, também de uma autoconfiança, uma autoconfiança do pensar, que eu acho que também é algo que tem a ver com uma tradição filosófica também. Agora, eu diria assim, eu queria até ouvir o Álvaro falar disso, que a diferença está entre a literatura e a filosofia, está, assim, para mim, em que a filosofia tem uma pretensão de verdade, ela tem uma imagem, e por isso o Kierkegaard, até o Heidegger fala isso, que o Kierkegaard não é um pensador, que ele não é um filósofo, que ele é um pensador religioso, é isso que ele diz. E que a filosofia para Heidegger teria que ter essa pretensão de verdade, e eu até, nós não tocamos nesse assunto, mas eu fiz uma tese, eu fiz uma dissertação, eu fiz 70% da minha dissertação em Heidegger, eu li muito Heidegger, tenho muitos textos sobre Heidegger, e comecei um pouco a polemizar com o pensador, e aí por isso eu acabei buscando Kierkegaard, como o pensador com o qual eu me identificava, porque isso era difícil para mim, o ser, a ideia do ser como compreensão pré-ontológica, assim, eu precisava de uma certa suspeita, que é a suspeita que está na ironia kierkegaardiana, que está assim, o conhecimento não tão monolítico, o conhecimento menos dogmático, mas são opiniões, o conhecimento que tem algo de doxa, também a doxa dos pseudônimos, né, e eu acho que a ironia do Kierkegaard, ela faz isso, ela investe nessa doxa de cada pseudônimo, e eu diria assim, em relação a Sócrates, eu vou falar mais dos pontos de contato, eu acho, talvez, do que das diferenças, o Álvaro pode falar das diferenças, porque ele sabe muito mais do que eu, mas os pontos que eu vejo de contato, é assim, Kierkegaard, ele está falando muito para os religiosos do seu tempo, que pretendiam, os pastores que pretendiam saber muito sobre a existência, né, esse é um dos leitores que ele pressupõe no seu discurso, né, e assim como Sócrates, Sócrates investia, né, sobre essas figuras que eram sofistas, que achavam que sabiam, né, alguns dos que circulavam no tempo dele, nem sempre sofistas, mas alguns eram sofistas também, então, os que pretendiam saber, né, e aí, investia, assim, com, com, fulano, eu não sei o que é a beleza, você pode me dizer o que é a beleza? A beleza é o que está nas coisas belas, a pessoa respondia, e aí, ele dizia, mas o que é que está nas coisas belas, que é a beleza? Então, assim, um pensamento que era tautológico, aparentemente, e que acabava mostrando para o interlocutor que ele ignorava, na verdade, que ele tinha que ser humilde e perceber que ele ignorava, né, e eu acho que o Kierkegaard consegue isso também com os pseudônimos, né, colocar esse vazio, colocar o interlocutor nesse vazio, e, assim, outro ponto de contato, eu acho, a maieutica, assim, sabe, eu acho que a maieutica está pressuposta de alguma maneira, assim, porque o Kierkegaard não joga apenas no vazio interlocutor, né, há uma ideia de que esse vazio é para quê? É para para que o seu leitor sinta tanto esse vazio que reclame um preenchimento em coisas mais altas, um preenchimento na fé, né, então tem ali também um germe de maieutica nesse, né, nesse esforço irônico aí. Agora, diferente, o Álvaro fala. Perguntas difíceis é com o Álvaro, tá, gente? Depois de que o faça é para o homem, como disse a nossa colega lá no fundo, tá vendo? Eu só quero lembrar que estamos chegando às 10 horas, então queremos abusar, mas eu quero lembrar também em termos de conteúdo que faltou com um grande esquecido aqui em toda a palestra. Entre os três estádios, eu não inventei, eu apenas traduzi direto do dinamarquês, mas entre os três estádios haveria dois, duas regiões confins, né, tipo o aeroporto de Belo Horizonte, né, os confins, e um é a ironia, a ironia que nos arranca da estética pura, assim, né, e que nos dá a possibilidade de optar. Mas a outra que você não mencionou aqui, se eu entendo bem, se eu prestei toda atenção, é, entre o ético e o religioso haveria o tal de humor. e o humor não é tão gelado quanto a ironia, a ironia é, de certo modo, até antipática, pode cair até no sarcasmo, pode ser nihilista, pode ser destruidora, e o humor é uma outra coisa, de quando a gente consegue rir mesmo depois da desgraça, em geral da própria, não da dos outros, né, mas dar a volta por cima, entender, entender que o meu velho já não está mais tão bonito como há 27 anos atrás, mas tudo bem, e daí eu estou vendo outras belezas, entende, quer dizer, o humor, quando vê o próprio, o próprio limite da ética, que a ética fracassa também, e o humor continua alegre, continua rindo, isso aí não foi tratado, em todo caso, eu só estou lembrando que ficou, e, entre o ético e o religioso, e o interessante, agora só para falar da minha especialidade, como você disse, é que o Kierkegaard pretendia escrever a tese dele sobre o humor, e quando o Paul Martin Muller, seu grande, querido orientador, ou mestre, estava morrendo, mandou o recado, digam para o jovem Sören que ele não se perca demais nessas pesquisas, não vá longe demais, porque eu já sofri muito com isso, então o Kierkegaard resume na questão da ironia e faz uma tesinha que ele consegue terminar em pouco tempo, relativamente, ele já tinha 10 anos de faculdade, mas então ele fez sobre a ironia, e na última página, na última meia página, ele disse, bom, isso aqui é o humor, é a ironia, agora o humor é mais rico, mas isso fica para uma outra, e quem quiser que leia o professor Martinson, que é uma ironia, porque o Martinson não era muito chegado a isso, mas quer dizer, na última página do Irônico, ele faz uma referenciazinha de leve, em poucas linhas, diz, o humor tem muito mais, mas não dá tempo de falar disso aqui, então eu estou usando a mesma coisa, eu estou usando os últimos minutos para dizer que ficou esquecido o humor, e o humor é importantíssimo, e o humor ficou faltando. Até o Álvaro traduziu um diapsalmata num livrinho maravilhoso, que é, os diapsalmata são aforismos do Kierkegaard, e tem um desses aforismos, o Kierkegaard imagina uma situação em que o personagem, que é o poeta, ele está no banquete dos deuses, e os deuses dizem para ele, pode escolher o que você, o que você quer, poder, mulheres, dinheiro, tudo o que você quiser. E aí ele fala assim, eu só quero que o riso esteja do meu lado. E aí os deuses todos começam a gargalhar. Onde ele conclui que foi atendido. E aí ele conclui que deram isso para ele. É isso mesmo. Está bom, né, gente? Eu queria agradecer a professora, querida professora Guilmar de Gramont, ela deve estar em algum site, você pega pelo Google e descobre os livros que eu não enunciei, etc. Romance, livros de contos. Eu queria agradecer, em nome da nossa organização aqui também, o professor Celso, que proporciona para a gente toda essa possibilidade de comunicação maravilhosa. eu queria agradecer a vocês a atenção, vocês não sei se fizeram conta, foram quase duas horas de filosofia aqui, agradável e bem fundamentada. A filosofia não precisa ser necessariamente monótona, ela pode ser encantadora também. Eu acho que quando é transmitida pela Guilmar, ela fica mais naturalmente encantadora. eu queria agradecer a todos, agradecer a Guilmar, dizer que foi muito importante para nós aqui da Unicinos, esse confronto, esse contato, que ela volte muitas vezes. Espero que sim. Então, agradecer também ao nosso pessoal que ajudou. Eu quero agradecer a vocês, que eu acho que, assim, essa atenção, essa energia, né, que vem das pessoas que estão aqui, com certeza, assim, foi muito importante, assim, para eu conseguir que as ideias fluíssem, assim, dessa forma tão natural também. Quero agradecer, então, a coparticipação de vocês. Se isso foi a Guilmar cansada, imagina quando ela está à distância. Obrigada.